Há 5 bilhões de anos, o vosso Sol era um globo em chamas, relativamente isolado, tendo atraído para si a maior parte de matéria que circulava na sua proximidade do espaço, resíduos do cataclismo recente que lhe havia dado origem. Hoje, o vosso Sol alcançou uma estabilidade relativa, mas os seus ciclos de 11 anos e meio de manchas solares comprovam que foi uma estrela variável na sua juventude. Durante os tempos primitivos do vosso Sol, as contrações continuadas e o aumento gradual consequente da temperatura deram início a convulsões tremendas na sua superfície. Tais alterações de proporções titânicas necessitaram de 3 dias e meio para completar um ciclo de brilho variável. Esse estágio variável de pulsação periódica tornou-se o vosso Sol altamente sensível a certas influências exteriores, as quais iria em breve enfrentar. Assim, ficou estabelecido o cenário do espaço local para a origem singular de Monmatcha, sendo este o nome da família planetária do vosso Sol, o sistema solar ao qual pertence o vosso mundo. Menos de 1% dos sistemas planetários de Orvonton teve uma origem similar. Há 4 bilhões e meio de ano, o enorme sistema de Angona começou a aproximar-se da vizinhança do vosso Sol, então solitário. O centro desse grande sistema era um gigante espacial escuro, sólido, altamente carregado e possuído uma tremenda força de atração gravitacional. À medida que Angona se aproximava mais do vosso Sol, em momentos de expansão máxima e durante as pulsações solares, correntes de material gasoso eram atiradas no espaço como línguas solares gigantescas. Inicialmente, tais línguas flamejantes de gás invariavelmente caíam de volta no Sol. Mas no momento em que Angona se aproximava mais e mais, a atração da gravidade do gigantesco visitante tornou-se tão intensa que essas línguas de gás quebravam-se em certos pontos e as suas raízes caíram novamente no Sol, enquanto as partes mais externas destacavam-se, formando corpos independentes de matéria. De meteoritos solares que imediatamente começaram a girar em volta do Sol em hortas elípticas próprias. E à medida que o sistema de Angona se aproximava, as extrusões solares tornavam-se cada vez maiores. Mais e mais matéria era retirada do Sol e transformava-se em corpos circulares independentes no espaço circunvizinhos. Esse estado desenvolveu-se por cerca de 500 mil anos, até que Angona aproximou-se ao máximo do Sol. Depois dessa aproximação, o Sol, em conjunção com uma das suas periódicas convulsões internas, experimentou uma quebra parcial e enormes volumes de matérias desprenderam-se simultaneamente de lados opostos dele. Do lado de Angona, foi sendo atraída uma vasta coluna de gases solares pontiaguda em ambas extremidades e com um bulbo protuberante no centro e que se destacou permanentemente do controle imediato da gravidade do Sol. Essa grande coluna de gases solares que, assim, separou-se do Sol, posteriormente converteu-se nos 12 planetas do Sistema Solar. Os gases ejetados por uma repercussão do lado oposto do Sol, causado pela maré, que correspondeu à extrusão desse ancestral gigantesco do Sistema Solar, condensaram-se desde então em meteoros e poeira do espaço no Sistema Solar. Embora uma grande parte dessa matéria haja sido recapturada posteriormente por gravidade solar, à medida que o Sistema de Angona foi afastando-se do espaço remoto. O Sistema Solar O Sistema Solar